Fala meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito mais muito bem-vindos ao canal Numismático em Foco, canal de numismático da família brasileira. Gente, seguinte, primeiro agradecer ao grande número de inscritos que o canal está ganhando, muito obrigado de coração a todos e em especial quem sempre está curtindo, quem sempre está comentando nos meus vídeos. Gente, gratidão, muito obrigado pelo carinho sempre de vocês, né gente? E se você curte Numismático, se você caiu aqui de paraquedas, veio de outros canais, seja muito bem-vindo ao canal Numismático em Foco. Coloca aqui, vamos se conhecer melhor, coloca aqui o seu nome, sua cidade, onde é que você está falando, beleza? Olha só galera, hoje a gente vai falar de uma moeda, na verdade essa família de moedas, né gente? São moedas aí que são bem interessantes, se elas tiverem uma particularidade muito importante, um critério muito importante na Numismática, que é o estado de conservação. Eu estou aqui, gente, com a famosa moeda de 2 mil réis do Caxias, a famosa moeda de 1936. Essas moedas aqui, gente, elas têm, ela é uma moeda muito, mas muito bonita, é uma moeda que traz aí traços, né gente, do nosso aí Caxias, né? É uma das moedas mais bonitas de bronze e alumínio, viu gente? Essa moeda aqui, ó, ela é uma moeda que tem um tamanho médio, cerca de 26,50 milímetros de tamanho, e é de bronze e alumínio. Olha só, gente, essa moeda aqui, ela tem um layout muito, mas muito bacana. Podem ver aí, ó, o busto, o busto aí do Caxias, né? Voltado aí à esquerda da moeda e à direita de quem vê. Nós temos aqui a legenda, né, do nome dele, Caxias. Aqui abaixo, ó, a sigla do gravador, Leopoldo Campos. E aqui, ó, algumas imagens, né, algumas figuras aqui do busto, né, o monograma aqui do gravador. E aqui algumas imagens aqui da chapeleira, né, da sua fada aqui militar, fada militar. É uma moeda muito bonita, gente, que tem aí, ó, seu bordo serrilhado, inclusive bordo esse que traz uma discussão muito grande na moeda que a gente vai falar hoje, que é a irmãzinha dela, com a data de 1937. Pablo, onde é que eu identifico a data nesse tipo de moeda? Você vai identificar essa data, gente, aqui, ó, na parte aqui, vocês estão vendo aqui essa imagem linda, gente. Essa moeda, ela é espetacular se tiver flor de cunho e souber, viu, gente? Olha aqui, gente, ó, a bainha da espada, né, gente? Olha aqui, ó, a bainha da espada. Olha só que moeda linda, gente, que divide aqui o valor, né? O valor da época, R$ 2.000,00. Aqui, ó, as siglas RS e aqui a sigla do gravador do reverso, Walter Toledo. Aqui acima nós temos a legenda Brasil. E aqui, gente, ó, do lado da apunhadura da bainha, nós temos aqui uma coisa muito importante, que é a data nesse tipo de moeda. R$ 1.936. A nossa moeda de hoje, gente, que a gente vai conversar, é sobre a irmã dela, R$ 1.937. Belezinha? Eu coleciono, galera, moedas por tipo e não por datas. É claro que essa data, gente, é até fácil de você encontrar. Não é difícil, mas como eu coleciono por tipo, e eu já tenho essa aqui, ó, que inclusive é até mais rara que ela, né? Essa aqui de R$ 1.36,00, que tá praticamente flor de cunho. Essa aqui é uma das moedas mais bonitas que eu tenho na minha coleção, né, gente? É uma moeda que eu adquirei por meio de garimpo. Então, eu já busco outras, né, gente? Eu já busco moedas aí de outros tipos para invertir. Principalmente aí, moedas de prata, né, gente? Que é meu foco principal de coleção. Inclusive, né, galera, deixa eu fazer um mexão aqui rapidinho. Se você tem, meu amigo, ó, neném de prata aí para vender, né, gente? Período colonial, período imperial do Brasil, né, gente? Ó, entra em contato com o pai, gente. Ó, essa aqui, ó, R$ 320,00, uma pataca. Se você tem, entra em contato aí que a gente faz negócio aí na hora, viu, meu amigo? Eu compro praço aí, eu pago a preço de catálogo, gente, e a preço de revenda. Preços aí bem acessíveis, né? E nessa economia que a gente está hoje, meu amigo, se você tiver prata, você tem um monte de dinheirinho no bolso, viu, galera? Voltando pra cá, gente, pra nossa moeda de R$ 2.000,00 de 1937. Bora lá pro Livro Bentes que eu vou mostrar os valores atualizados dessa belezinha aqui de R$ 37,00 e dar algumas dicas muito importantes pra você que quer invertir nesse tipo de moeda. Bora lá! Olha só, meus amigos, é... Você tem uma coisa que é muito importante, gente, nessas moedas aqui do Caxias, é o estado de conservação. Gente, essas moedas aqui, elas flor de cunho, elas valem um bom dinheirinho e principalmente elas são muito, mas muito bonitas. Gente, olha só esse modelo aqui de R$ 1.938. Deixa eu pegar a foca aqui, gente, ó. Lembrando que essas imagens aqui, gente, são imagens ilustrativas, são imagens reais, gente. Olha só esse neném, gente, de R$ 38,00. Essa moeda aqui, ela tá fantástica, gente. Tá muito, muito bonita. Essa minha aqui, ela também tá linda, né, gente? São moedas que têm o mesmo estado de conservação, porém pátinas diferentes, viu, gente? Essa aqui, ela tem uma pátina mais dourada, né, em um tom mais escuro. E essa aqui, ela tem uma pátina em um tom mais claro, né, gente? Mais as duas aí, ó. Toda a superfície lisa, sem batidas, sem risco, sem manchas. Bora pra nossa data de hoje, que eu também tô buscando, viu, gente? Eu tô buscando essa moeda aqui, flor de cunho, viu, galera? Se você tem ela flor de cunho e quer me vender, entra em contato comigo aí. Quem sabe a gente pode negociar. 1937, gente, bordo serrilhado. Bordo serrilhado, gente. Pablo, o que é bordo? É isso aqui, ó, da moeda. É o canto da moeda, gente, ó. Tá vendo aqui que essa aqui tem bordo serrilhado? Pois a de 37 também tem, meu amigo, ó. 1937, bordo serrilhado. Seus valores. R$10,00 MVC, R$50,00 soberba e R$150,00 flor de cunho. Pablo, o que que tu acha desse valor aqui, R$150,00 flor de cunho? Gente, eu não vendo essa minha aqui por R$150,00 flor de cunho, gente. Eu não vendo, eu acho que é um valor muito baixo para uma moeda que já tem aí quase 90 anos, né? Deixa eu ver. É, de 1921 para 85 anos. Beleza, gente? Então, eu não vendo essa moeda aqui por R$150,00, gente. Ó, olha a tiragem dessa de 36, gente. R$600,00, galera. R$665,00, né? É uma tiragem muito baixa, galera. Provavelmente, não está aqui catalogado, né? Pelo menos em quantidade, os valores de quantidade da D37. Mas pelos valores de catálogo, provavelmente é a mesma produção. Quem souber, coloque aí nos comentários a produção dessa D37. Mas provavelmente ela beira ser praticamente a mesma quantidade da D36. Beleza? Por conta dos valores, viu, gente? E aí, gente? Eu não venderia nunca essa moeda aqui por R$150,00 flor de cunho. É muito difícil de você encontrar essas moedas aqui em flor de cunho. É muito difícil. Flor de cunho excepcional está valendo aqui R$450,00, beleza? Eu também acho que não vale. Eu acho que já beirei R$700,00 a R$800,00 fácil. Beleza? Existe uma curiosidade muito grande nessas moedas aqui de R$2.000,00 caxias, gente. Inclusive, em todas as datas, que a questão é da existência delas em bordo poligonal. Pablo, que diabo é isso? O que é bordo poligonal, cara? Bordo poligonal, meus amigos, é isso aqui, ó. É o bordo totalmente liso, né? Totalmente liso. Se você tem várias moedas dessas aqui, ó, do caxias, você vai olhar o bordo dela aqui, ó. Verifique nas suas moedas as que tem bordo liso e bordo poligonal. Essas aqui, perdão, gente. Bordo serrilhado e bordo poligonal. Beleza? Em algumas datas, gente, isso é muito raro. Beleza? Essas aqui com bordo poligonal de R$37,00, todas as examinadas são falsas de épocas. Lembrando sempre, gente, que moeda falsa de épocas é colecionável, viu, galera? Essas moedas aqui, mesmo que sejam falsas, elas têm registro, gente. Olha só. Elas têm registro catalogado. Então, não joguem fora, galera. Vendam essas moedas aqui. O que não é moeda colecionável, gente, é moeda cópia. São moedas réplicas. Moedas falsas de épocas são moedas colecionáveis, gente. Muita gente pagou nota pra ter essas moedas aqui. Então, busquem aí, ó. 1937 com a borda totalmente lisa. Beleza? Deixa eu pegar o foco aqui, ó. Com o bordo totalmente liso. Essa aqui tem um bordo saílhado, beleza? Mas busquem aí, ó. Data de 1937 com o bordo igual esse aqui, ó. Poligonal. Belezinha, meus amigos? Não é difícil de achar, viu, gente? Não é difícil de achar. Se você achar, você vai ter uma moeda aí falsa de épocas. Pabllo, como é que identifica moeda falsa de épocas? Peso, diâmetro, beleza, gente? Tipo de imagem, né? De figura. Geralmente o cunho, ele é um pouco disforme, né, gente? As imagens. Tipo de material. Geralmente as moedas falsas da épocas, elas trazem outro tipo de material. Tipo de metal, né, gente? Essas são algumas características importantes. Beleza? Pra identificar. Mas geralmente é o peso, viu, gente? Geralmente é o peso. O que, meus amigos? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje da famosa 2 mil réis Caxias de 1937. Espero que tenham gostado. Galera, se gostou, amassa o dedo no like aí. Coloca o dedo no like aí pra fortalecer nosso canal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. 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 O que é isso?